Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja tendo uma ótima semana. Desde já, desejo que você fique esse tempo todinho comigo. Eu tenho certeza absoluta que o programa foi preparado para te abençoar, para levar informação que gera transformação em alguma ou várias áreas da sua vida. Por isso, aceite o meu convite e fique comigo. O programa está lindo, especial para você. Ok, nós vamos falar no programa de hoje sobre assuntos que têm acontecido frequentemente com as mulheres. É um assunto denso, difícil, mas muito necessário de ser dito, de ser esclarecido, de levar informação sobre ele. Quanto mais conversarmos e aprendermos sobre ele, vamos poder prevenir esses problemas. Um deles é o assédio moral no trabalho. Como, o que é, o que pode ser considerado ou caracterizado como assédio moral? Quais os limites entre brincadeiras, entre colegas, entre chefes, funcionários? A gente vai saber tudo isso para agora, daqui a pouquinho, para falar sobre esse assunto. Nós convidamos a advogada Nívia Pacheco, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho pela FUMEC e está aqui para responder as nossas perguntas. Né, esse Nívia, doutora Nívia, muito obrigada. Boa tarde, Marcia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer ter você. A gente vai falar mais, é claro que isso pode acontecer com os homens e com as mulheres, mas a gente vai focar mais nas mulheres, que infelizmente também é o maior número das vítimas, né, doutora Nívia? É verdade, Marcia, tem acontecido muito, né? A gente tem casos aí, né, recentes na mídia, esclarecendo, né, fazendo, passando por essas situações, mulheres passando por essas situações e até com cargos, assim, juízes, né, desembargadores. A gente está tendo esse tipo de problema muito no mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, né? Estadiárias, servidoras, né, passando, além do assédio moral, que é a própria, o constrangimento, né, o abuso em si, até em assédio sexual, né, o tempo todo. Verdade. Eu volto daqui a pouco. Fala tudo agora não. Calma. Daqui a pouquinho eu volto. Obrigada, doutora Nívia. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais sobre esse assunto. Bom, a gente também vai exibir uma matéria sobre o feminicídio. Um painel de HQ tem ilustrado bem essa temática em Belo Horizonte. E você vai conferir daqui a pouquinho numa matéria muito especial. Na cozinha tem uma receita de bolinho de aipim e bacalhau. Quem vai nos ensinar é a empresária Andresa Marques. Tudo bem, Andresa? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço a oportunidade, Márcia. Bom demais. Prazer estar com vocês. Prazer ter você também. E trazendo essa delícia, a gente ama, a gente mandioca, né, jaipim aí, de acordo com a região. Com a região, macaxeira, né? É uma delícia. A gente que é de Minas, a gente ama a mandioca e a gente pode fazer muitas coisas com ela, né? Exatamente. E o bacalhau tá aí também, que é delícia. Eu amo. E pode variar o recheio, mas daqui a pouco eu volto e você dá todas as dicas pra gente. Sim, sim. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Delícia. Você gosta de mandioca, macaxeira, aipim? É possível, né? Você não é... A gente fala, brinca aqui, né? Aquela música que fala quem não gosta de manga, né? Não, quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? Ruim da cabeça, doente de pé, não tem trem assim. Não é possível que você não goste de mandioca, né? Bom demais. Bom, a gente vai... A gente tem... Você viu que a gente tem um programa cheio de informação, cheio de coisas boas só pra você, então fique comigo o tempo todo, aceite o meu convite, olhos, coração e ouvidos bem atentos. O sempre feliz de hoje já começou. Vamos começar o programa já na cozinha, porque quem sabe você já faz pro jantar. Dá tempo de você fazer hoje ainda. Ou então corre lá na esquina, vai no saco do Lava, no supermercado, compra as coisas e faz no fim de semana. Olha aí, que boa ideia. Vamos pra culinária? Agora! Estou recebendo hoje a empresária Andresa Marques. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, querida? Beijinho aqui. Obrigada por ter vindo, bem-vinda. Primeira vez que você vem, não é? É, primeira vez. É um prazer estar com vocês. Muito bom. E essa receita, apesar de ter um monte de coisinhas aqui, é fácil de fazer? Super fácil, é só misturar tudo e pronto. É maravilha, é assim que a gente gosta, né? A Alice primeiro cozinhou a mandioca, já amassou. Exatamente, nós cozinhamos o aipim, a mandioca, a macaxeira, depende da região. E a gente ralou no ralo mesmo, naquele local onde rala a cenoura, e depois a gente deu uma amassada. Se você tiver o processador, pode usar o processador também. Se você ralou antes ou depois de cozinhado? Depois de cozinha, cozinha, depois rala. Por que eu trouxe ralado? Porque não é todo mundo que às vezes tem um processador em casa, né? Então ralo, todo mundo tem. E a mandioca é muito pesada, né? Tem liquidificador que não dá conta dela. É, exatamente. Ela tem muito amido, então eu já quase quebrei o liquidificador, por isso que eu tô falando. Então, se for batendo no liquidificador, vai aos pouquinhos, bem aos pouquinhos. Bem aos poucos, mas ou um processador de uma potência maior, porque pode acontecer de queimar, né? Não aguentar, justamente por essa questão dela ser bem pesada. Verdade. Então, o mais prático aqui é um ralinho mesmo, esses ralos convencionais, onde rala a cenoura ali, rala a mandioca já cozida, e depois dá uma amassadinha e já reserva ela. Maravilha. Prático. Mas você pôs um pouquinho de sal ou não? Sem tempero nenhum? Não, com tempero. Você já pode cozinhar com um pouco de sal, por quê? Porque o aipim, ele tem um pouco de resistência aqui, na hora de a gente colocar o sal, depois de já cozido. Então, quando você cozinha com sal, o sal vai penetrando ali nela, na água, né? Então é interessante que cozinhe com um pouco de sal e depois termine. De chegar o sal aqui. Tá. Até porque também, como essa tem recheio de bacalhau, bacalhau já em si um pouco mais salgado, tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Mas a massa também, quando você come, às vezes, um salgadinho, alguma coisa, que o recheio tá super bem temperado, mas quando você come só um pedaço da massa separado, não tem tempero nenhum, né? É horrível, né? É ruim, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. É, ter esse equilíbrio, exatamente. Então aqui, né, nós temos já o aipim cozido, conforme a gente conversou, amassado. E aí, agora é só vir aqui com a cebola, né? O pimentão. Eu vou dar uma leve refogada nele aqui. Esse óleo tá muito quente, né? Se você quiser diminuir a segunda, voltar a segunda, por favor, Andresa. A outra, debaixo. Isso, volta. Isso. Aí mantém. Não desliga tudo, não, que eu acho que é pra você manter. É, mas eu acho que dá pra desligar. Dá pra desligar, né? Tá muito quente, né? Já esquentou muito. Vou chegar só um pouquinho pra cá. Na hora que tiver... Esquentou demais. Ah, a última. É, a terceira. Isso. Se você quiser, vamos fazer assim, pra você usar melhor essa aqui. Vamos fazer assim. Passa ela pra lá. Passa ela pra cá. E você usa assim, porque ela já tá quente. Mas vai ser melhor ainda. Eu conheço esse fogão quase que mais do que o da minha casa. Não, mais porque eu uso, né? O pessoal acha que não, mas eu uso. Eu uso fogão, viu, gente? Você ligou isso? Hoje mesmo eu fiz um negócio lá em casa, que vou até fazer aqui no programa, viu? Experimentei fazer um trem lá em casa, ficou bom. Ah, que ótimo. Ficou bom. Uma sobremesa. Então vamos lá? Vamos. Então eu vou colocar aqui, né? Um pouco de azeite. E vou colocar já a cebola. Os pimentões coloridos. Deixa eu pegar um pouquinho pra ajudar. O bacalhau, ele já tá cozido? Já tá, já foi desfiado, né? Já dessalgamos. Já tá no ponto aqui de misturar na receita. Tá. Então você dessalgou, trocou a água, aquele processo que a gente faz, né? Exatamente. É, uma forma interessante de dessalgar, assim, bem rápida, é você colocar em torno de 2 litros de água, água abundante, né? Pra cada meio quilo de bacalhau, que é o que a gente usou na receita. Deixa ferver ali por 10 minutos, tira, escorre e aí deixa por mais 10 minutinhos na água, nem 2 litros de água com 2 colheres de vinagre. Aí dessalga mais rápido. Vai ficar, vai ficar ótimo, não vai perder o sabor. Ótima dica, Andressa. Porque geralmente eu dessalgo aquele processo, né? Põe na geladeira, troca a água. Isso, aí demora. É, demora um dia, praticamente. Um dia inteiro pra dessalgar. É, você põe na geladeira, troca a água ali duas vezes, talvez, se você deixar um dia pro outro. Exatamente. E prova, né? É bom provar que às vezes é bom deixar um pouquinho do sal do bacalhau nele, né? Exatamente. Pra não ficar sem gosto. Pra gente que dessalga ele demais. E aí ele fica sem sabor. Agora é interessante também a gente ressaltar que o bacalhau mesmo, verdadeiro, é só o bacalhau do porto, né? O resto é tudo imitação. Tipo bacalhau, né? Esses que a gente encontra, o Saí It, esses outros que a gente encontra aí, não são bacalhau legítimo mesmo, né? Na verdade, não existe um peixe bacalhau. Isso que é falar, na verdade, não existe bacalhau. Todo mundo fala assim, quem nunca viu a cabeça de bacalhau? Nunca viu o próprio bacalhau, na verdade. É, não existe. São alguns peixes... É, que é a forma de... é o processo de dessalgar, né? De ressecagem aqui do peixe é que se dá o nome de bacalhau. Então aqui a gente deu uma leve refogada, né? E eu vou pegar parte desse refogado e vou agregar aqui a minha massa. Esse refogado aqui, né? A gente já pode pôr num risoto, já pode pôr num almoço, já pode rechear um outro tipo de torta. Já é uma ótima dica, né? O próprio refogado ali. Você fala assim, ah, que delícia, tem bacalhau, não tem mandioca. Então cria uma outra coisa, você pode fazer um outro prato com esse refogado, né Andrinha? Exatamente. E aqui poderia ser também somente, né, o pimentão, a cebola, só pra temperar aqui, depois o cheiro verde, a gente poderia rechear, por exemplo, com uma carne seca, né? Com chá, com carne moída. Carne moída é uma delícia. Com queijos, né? É, queijo pra quem não come carne. Fazer uma mistura aí de quatro queijos, né? E fica um prato vegetariano, né? Verdade. Aqui eu vou acrescentar os ovos, né? Um ovo somente pra essa receita. Vou colocar um pouco de sal, que já tem sal no bacalhau e já tem um pouco de sal na massa. Então é só... Só um pouquinho pra cheirar. Pra fechar aqui. E um pouco de cheiro verde, que todo mundo ama, né? Se não gostar de algum ingrediente também, gente, é só não colocar. Tá, isso é a gosto. E agora é vir... Mão na massa. Com a mão na massa. Mãos devidamente higienizadas, né? Enquanto você vai amassando, Andressa, eu vou deixar a pessoa anotar a receita então. E aí a gente volta e continua pra terminar a nossa receita. Receita na tela. Já pode desligar. Já desligou. Eu acho que ela mantém. Agora já pode não. Vai ficar aí. Eu acho que ela mantém. Eu acho que ela mantém. Eu acho que ela mantém. A CIDADE NO BRASIL 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 E pode fazer maior também Se quiser, né? Porque você fez aquela sugestão William vai mostrar Ah, não, se bem que já tá ali O Leandro, nosso diretor Demais, hein? Colocou pra você A sugestão que você deu ali De um... Finger food Exatamente, finger food São essas comidinhas pequenininhas Que às vezes você vai numa festa Num coquetel, num evento E eles servem várias comidinhas Eu acho uma delícia Porque você vai provando Uma coisa de cada e tal Você deu duas sugestões ali no palito Uma individual, outra duas Isso, uma a gente serviu, né? No tachinho de cobre Que dependendo do evento, né? Ou de como você vai servir Se for algo mais rústico Usa o tachinho de cobre E também a gente fez no shot No shot E ali você colocou uma geleia No fundo, é de pimenta Isso, é uma geleia de pimenta defumada Que é muito gostosa também A gente faz artesanal Qualquer dia a gente ensina A receita da geleia Delícia Amo geleia de pimenta E ela é bem versátil, né? Dá pra fazer com várias pimentas Bem interessante Então você volta pra ensinar A fazer a pimenta Com certeza Enquanto você vai enrolar Mais um pouquinho aí, Andresa Nós vamos assistir uma chamada Pra você que ainda não entendeu Você precisa responder A essa chamada aí Vamos lá Está chegando a primeira conferência Lagoinha Global E você não pode ficar de fora Serão três dias que irão marcar a sua vida Participação dos pastores André Valadão Todo principado e potestade vai ter que se render Vai ter que se prostrar Você consegue ver as etapas A unção pra cada momento Você pode dar glória a Deus a Ele E por isso ter principado Os potestades Os domínios vão ter que se prostrar E adorar e dizer Ele é o rei dos reis Cláudio Duarte E Jesus disse passemos Ele não disse passe Ele disse passemos Eu vou junto com vocês O que pegar pra vocês Pega pra mim Quem se levantar contra vocês Se levanta contra mim André Fernandes Eu vim aqui pra te lembrar Que existe um Deus Que te chama pelo nome Antes do ventre da sua mãe ser gerado Existe um Deus Que já escreveu cada um dos seus dias No seu livro Antes de quatro De cada um deles existir Isaías Saad Até o Rúbia Que era lindo assim Que era lindo assim E Marcelo Marques E ainda Pastor Ezenete Rodrigues A verdade é o seguinte Se eu acredito Que Deus é poderoso E que Ele faz infinitamente mais Tudo a minha volta está ali Mas eu vou caminhar Eu creio no poder Eu creio 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 E pastor Flavinho Essa pessoa que está do seu lado Pode te fazer mal Ah, mas o Senhor não te desampara Paulo estava solitário Paulo estava se sentindo sozinho Mas ele disse O Senhor nunca saiu do meu lado Ele nunca me abandonou Ele sempre esteve comigo De 10 a 12 de agosto Na Lagoinha Matriz Faça já a sua inscrição Pelo site LagoinhaGlobal.com E participe Você não vai perder, né? Você viu aí Tanto de bênção Que vai ser Essa conferência É só entrar no site Fazer a sua inscrição E ficar preparado Para não reclamar depois Ah, eu queria ir Não tem lugar Então vamos ficar atentos E não perder de jeito nenhum Bom, eu estou aqui Com a Andresa Marques Empresária E ela ensinou A gente a fazer O bolinho de aipim Recheado com bacalhau Com requeijão Essa delícia Que você está vendo aí Essas sugestões De servir E agora vai fritar Para a gente ver Como que é Você vai empanar rapidinho Primeiro a gente vai Empanar Então a gente vai Passar aqui no leite E na farinha de pão É super interessante Que é um petisco Um salgadinho Que não Ele serve também Para quem não É intolerante A glúten O doente celíaco Só que Para o doente celíaco A gente não passaria aqui No pão No pão E aí a gente Pode passar numa farinha Farinha de arroz De amêndoa De aveia Até aveia Bem fininha Exatamente A gente pode até Voltar com ela No processador E dar mais uma refinada Nela No caso da aveia Sim Mas ele É um petisco Que serve aí Para o doente celíaco Verdade Agora se for também Hoje em dia tem tudo Né gente Se for intolerante A lactose Você pode substituir O queijo Por um queijo No lack Ou lack free Exato Sem lactose Aí o leite Também vai ser Sem lactose Enfim É só tomar cuidado Exatamente É só observar Os ingredientes Que são usados Isso Aí agora Fritar Você citou Aquela hora Né Andresa Que para colocar Mussarela É melhor congelar Primeiro E na hora de descongelar Vai direto para o fogo É Na hora de fritar Exatamente Tira do freezer E já leva Para a gordura Não pode deixar Descongelar não Tem que ir Para a imersão De gordura Ainda congelado Tá E aí gordura abundante Pouca quantidade Não pode ficar mexendo Toda hora Na gordura Colocou Deixa Depois dá uma viradinha Para dourar do outro lado E já coloca no papel toalha Simples assim E aí aqui A gente E o povo da air fryer Também é só Colocar na air fryer Exatamente Funciona super bem Na air fryer A temperatura da gordura Estava boa Estava Aí aqui Vocês vão observar Que vai sair Muitas bolinhas Aqui E aí vocês deixam Aqui Depois é só Dar uma viradinha E tirar Esse que A Andresa Colocou Gente É o congelado Que ela trouxe Tá Porque Esse aqui Aqui a temperatura Ambiente Aqui né Ele Ela fez Mostrou pra gente Mas trouxe o congelado Pra você ver também Que você pode fazer o congelado Que rápido que é Exatamente E ele Coisou Coisou Gente É ótimo né Ele cozinhou Ele cozinhou por dentro Com certeza Até porque também A mandioca Ela já estava O aipim Já estava cozido Aqui só tem um ovo Então aqui é só Tem um ovo É só pra dar Aquela leve cozinhada Aí no ovo E fica bem Esse negócio Cozinhou mesmo por dentro Bota aqui Vamos ver mulher Ó Gente Não é baiana não Mas Hum Vai lá ó Vou ter que pegar né O que que você acha Conte-me tudo Não me esconda nada O que que você acha It's cold É só deixar mais um pouquinho É porque a gordura Tá mais quente Ele não Ele tá congeladinho É mas geralmente Depois que você tira Da gordura É bom deixar uns 3 A 4 minutinhos Aqui descansando Com a própria temperatura Aqui do Ele chega Dele por fora Ele vai chegar por dentro Então o ideal É deixar aí uns 3 minutinhos Depois quando frita Congelado Que ele vai chegar aí Na temperatura ideal Eu só sei que tá uma delícia Depois eu vou provar De novo Direito Hum Nós vamos pra intervalo Enquanto isso a Andresa Vai fritar mais bolinhos Porque tá cheio de gente Querendo aqui Com meus bolinhos Já engoli pra falar sério Porque agora o assunto É muito sério Obrigada desde já Viu Andresa Eu que agradeço Foi um prazer Depois a gente vai provar A seguir Tem uma matéria Que fala sobre A triste realidade Do feminicídio E eu também vou conversar Com a doutora Nívia Sobre a sede moral No ambiente de trabalho Um assunto muito importante Se fosse você Não perderia E depois a gente vai provar Essa delícia Eu e a doutora Nívia juntas Então a gente volta Daqui a pouquinho Até já Já estamos de volta Aqui no Sempre Feliz O projeto Favela Bela Tem um painel Em Belo Horizonte Que fala sobre Relacionamento abusivo E feminicídio Usaram a arte Pra retratar Um assunto tão triste A repórter Daniela Savassi Conversou com um artista Com as pessoas Que passavam pelas ruas E também com o pastor Isaías Fernandes Sobre o assunto Vamos ver? O que Deus uniu O homem não separa O casamento é indissolúvel À luz da Bíblia Mas e se tiver violência? Em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher? Essa frase tem sido modificada Ao longo dos anos para Em briga de marido e mulher A gente salva a mulher Denuncie Ligue 180 Em 9 de março de 2015 Foi promulgada a lei do feminicídio Que tipificou o crime Como o hediondo Entretanto Segundo o Fórum Brasileiro De Segurança Pública O número de assassinatos De mulheres Só tem aumentado Desde então Nós estamos na barragem Santa Lúcia Zona sul de Belo Horizonte Aqui foi feita uma arte Muito criativa Mostrando o termostato Do feminicídio Vamos ver como é que Esse desenho está impactando As pessoas por aqui Mas para uma matéria Tão importante como essa Eu tive que convidar O pastor Isaías Fernandes Para conversar com a gente aqui E explicar Pastor O casamento é mesmo indissolúvel? Mesmo debaixo de agressão? É um assunto delicadíssimo Não é verdade? Quando nós falamos de casamento Falamos de família Nós estamos tocando Num projeto que é do Senhor Deus quando cria A instituição casamento O divórcio já é uma exceção Então sempre quando nós tratamos De divórcio De separação Isso já é uma tragédia Não há como Ficarmos felizes Com o divórcio Mas quando nós olhamos Para o casamento E vemos a perspectiva Do que Deus criou para ser Nós não conseguimos encontrar Uma justificativa bíblica Para a violência Num casamento Deus criou o casamento Para ser um ambiente de amor Um ambiente de diálogo Um ambiente de fidelidade Um ambiente de respeito mútuo Deus não criou os seres humanos Para se degladiarem Para se machucarem Para se ferirem Mas será que as pessoas Ouvem as brigas E quando ouvem Denunciam? A senhora já reparou Nessa arte que está aqui Atrás da senhora? Agora que eu estou ouvindo Que a gente tem uns cinco meses Que eu não passo por aqui Fizeram uns desenhos ali Sobre o termostato do feminicídio Vocês já olharam aquele desenho? A próximo lá não Mas eu já vi a distância Eu achei interessante Eu ainda não vi não Reparei não É o termostato que vai falando Se a pessoa falar alguma coisa ruim Cuidado Se ela bater Já reaja O que vocês acham? Eu acho excelente Tem que divulgar mesmo Tem que ficar bem aparente Essa questão Porque está acontecendo muito Acho que com a evolução da mulher A mulher hoje Ela se empoderou Então acho que ela busca Um caminho dela E isso aí é sensacional Eu já sofri com o meu ex-marido Mas era assim Pegava eu de surpresa assim Bati na cabeça na parede E eu apanhava Porque eu tinha dois meninos pequenos E agarrava eu Mamãe, mamãe, mamãe Mas tirando disso Graças a Deus Não sou por causa de uma mãe não E aí como é que a senhora resolveu? Não, nós separamos Ele construiu no terceiro andar Ficou lá pra cima E eu cuidando dos meus dois filhos E estou feliz até hoje Coisa tudo rapaz grande Ajudando a cuidar da mamãe É isso Qual o nível aqui Que já seria um nível inaceitável Para a mulher já começar a tomar as providências? Então, esse termostato é muito interessante Eu acho que ele vai separando por etapas Então nós temos a primeira etapa Nessa primeira etapa Já é uma etapa pastoral muito forte Então, você, minha irmã Que está passando por algum tipo De situação que envolve isso Isso aqui é pecado Isso aqui precisa ser tratado A nível de gabinete pastoral Isso aqui já não é algo comum Não é normal alguém ficar ofendendo com piadas Não é normal chantagem Não é normal um relacionamento pautado em mentiras Não é normal um ciúme excessivo Não é normal ficar colocando culpa nas outras pessoas Não é normal ofender Aqui eu já colocarei um sinal de alerta Para um acompanhamento pastoral mais de perto A segunda etapa Fala sobre alguns tipos mais graves Nós já estamos falando de ofensas A integridade física A integridade moral está afetando os relacionamentos Então aqui, olha só Se você já tem esse acompanhamento pastoral E isso continua Você precisa também se cercar de boas amizades Chamar os seus pais para perto Pessoas que vão te proteger para perto E você já começar a tomar alguns cuidados E o terceiro nível Que é o nível de buscar ajuda Que aí a gente já está falando de crime já aqui Que é empurrar, dar tapa, chutar, ameaçar de morte E isso aqui, irmãos Aqui já sai do âmbito de aconselhamento com amigos Aqui nós já saímos do âmbito de aconselhamento pastoral Isso aqui já é crime Isso aqui já é polícia É um boletim de ocorrência É um registro Porque nós vemos Cristo É se entregando ao ponto de dar a própria vida Deus não chamou nenhum marido Para agredir a esposa Seja com palavras Seja com ações Deus não nos chamou para essa posição Eu como marido Eu sei que eu tenho que amar minha esposa A ponto de dar minha vida por ela Deus nos chamou para esse amor abnegado Para essa entrega Para essa proteção Se alguém tem que perder a vida Em função desse casamento Que seja o marido Para defender, para honrar Mas infelizmente o que nós vemos hoje É uma inversão de valores, não é verdade? É, eu acho uma covardia os homens Não respeitarem as mulheres Eu fico revoltado quando eu vejo Principalmente quando uma mulher Seja jovem, idosa Ela por questões pessoais E de tanto sofrimento A mandou no marido Ou companheiro Geralmente eles a assassinam Ou abatem covardemente Então eu acho que essas pessoas Têm que ser presas E têm que ser julgadas Pelo crime bárbaro que eles fazem Mas eu acho também Que deve haver um trabalho Com os homens A questão da educação social É preponderante Não adianta só olhar A questão das mulheres Do feminicídio A coisa pública, né? E o que que se faz com os homens? Quais as políticas públicas Que se fazem para que o homem Se torne consciente dessa questão? Agressão é crime E quando existe um crime Isso sai da esfera da igreja Isso já existe uma responsabilidade legal Então você que foi agredida É mais do que um aconselhamento pastoral Você precisa entender Que você foi vítima de um crime Então nós precisamos tratar O que é crime como crime E tratar o que é pastoral como pastoral Agora, a nível de igreja Nós estamos aqui para cuidar Daqueles que de alguma maneira Precisam de ajuda E nós estamos para cuidar Tanto daquela que foi agredida Quanto do agressor Porque ambos precisam de Jesus Houve uma ruptura Houve uma violência E para aquela que foi agredida É com esse auxílio pastoral Que você vai encontrar esse abraço Você vai encontrar esse acolhimento O aconselhamento Essa estrutura espiritual Para que você possa reestabelecer Seguir sua vida E para o agressor É na igreja que você vai ser confrontado A se arrepender E receber um novo coração do Pai Fabiano Valentino O Pelé É presidente do Favela Bela Um projeto social Que insere arte e cultura No Morro do Papagaio E foi o responsável Por trazer a discussão Estampada no Muro da Barragem Pelé, o que te motivou A fazer essa pintura? Cara, isso aí foi uma união de mulheres Que elas iam fazer uma caminhada A gente estava conversando E a gente já tem esse trabalho Muito tempo com Aqui com o posto de saúde Eu falei Poxa, vamos fazer alguma coisa Que fala, né? Sobre o feminicídio Mas que fica gravado, né? Então só falar não adianta, né? Então a gente falou Poxa Aí de repente eu Liguei para uma colega minha, né? Que é a Carol Ela mexe com o quadrinho E nós falamos dessa ideia Porque muitas pessoas Eles gostam Da imagem Que se fala Uma criança Às vezes está uma criança passando Conversando com a mãe Falando, olha mãe Essa situação aqui Eu vejo lá em casa Né? Então através disso A gente pode estar fortalecendo Essas mulheres A procurar ajuda A entender como é que começa E isso E é a criança que às vezes Veio isso todo dia em casa E criança gosta de quê? De quadrinho De anime Né? Então foi através disso Que nós tivemos essa ideia Aí foi a discussão Junto com as mulheres Né? É o escutar mesmo Sabe? Então o trabalho da gente Aqui na comunidade É isso É escutar Antes de levar pra Né? Então essa foi uma discussão Aí elas foram falando Várias situações A gente foi anotando E começamos a criar Como homem aí Vivenciando O dia a dia Dos casais Na comunidade O que você acha De mais importante Para os homens? Primeiro a educação Né? Porque não são todos os homens São iguais Né? Foi até na nossa discussão Que a gente tivemos Aquele homem Que trata a mulher bem Né? Que talvez Não pode ser comparado Aquele outro Né? E às vezes coloca Todo mundo num bololô só Né? Então é a educação Que primeiro vem da mãe E o outro Quando a gente cresceu Antes era normal isso Né? Você vê o vizinho Pau Né? Espancando Batendo Humilhando Então a gente já cresceu Vendo isso Hoje que isso tá vindo A realidade Porque a gente tem Um meio de comunicação Mais rápido hoje Né? Nós temos um celular Né? Então a gente Tem uma lei que foi criada Mas antes não tinha isso Né? Então isso era muito Debaixo da coberta Acomodado Num intramete Né? Isso é problema deles Então É uma coisa que a gente vivemos Com isso Entendeu? Então é por isso que Isso incomoda a gente O homem ele crescia Como pai ensinaria A ser machista mesmo Ser homem A ser Empoderar mesmo O ambiente Tudo é da gente Não tem conversa É do jeito que eu quero Né? Então Hoje é isso Você tem que mudar Essa educação Que a gente vê Há quantos anos? Né? Mais de 500 anos Né? Então eu acho que é isso Mas chegou na hora De mudar, né? Parabéns Pelé Um artista Pela iniciativa Pelo trabalho Tão importante E é isso mesmo A educação vai mudar A gente acha que Parece que vai demorar Tanto a mudar Mas cada um fazendo A sua parte A sua contribuição Ele falou de coisas Muito importantes ali E nós vamos conversar agora Não é? Se você Por um acaso Tem sido vítima De abuso Né? De violência doméstica Desse tipo Tudo aquilo que a gente Viu ali Tem o telefone Para você ligar 180 Diz que 180 Não tenha medo De denunciar Eu sei que muitas mulheres Têm medo A gente vai falar Sobre isso agora também Mas E se você quer conferir O mural de perto Quer ir lá Quer ver como é De repente se inspirar Para fazer aí Na sua cidade Na sua comunidade Ele fica na barragem Santa Lúcia Na zona sul De Belo Horizonte Não é difícil Você encontrar Você pode procurar Na internet E ir lá conferir De perto O trabalho do Pelé Bom A gente vai Agora conversar Sobre um assunto Que é Paralelo Digamos assim A esse assunto Infelizmente Também gera Nas mulheres Uma situação Muito difícil Que é o assédio moral A gente vai conversar Com a advogada Nívia Pacheco Sobre esse assunto Ela é pós-graduada Em Direito do Trabalho Pela ESA É Scott Jocas Hã? ESA ESA mesmo Porque tem um tracinho ali Não sabe chover A ESA da FUMEC Associada do Escritório MVT Assessoria Jurídica E a gente vai falar Sobre esse assunto É bom que você também Esteja atento Porque vai complementar Essa matéria Que a gente assistiu Doutora Nívia Mais uma vez Obrigada Eu que agradeço De estar aqui É muito bom Poder expor um pouco Falar para as pessoas Levar Informação Porque o que seria O assédio moral Na verdade É uma exposição Que o empregado A pessoa passa No ambiente de trabalho Vexatória Constrangedora Ou abusiva A gente tem casos Casos de metas Inatingíveis Que esgota a pessoa Emocionalmente Brincadeiras No ambiente de trabalho Que são vexatórias Apelidos Que não são convenientes E a pessoa Muitas vezes Ela precisa Daquele emprego Ela não pode Abrir mão E ela se fecha Ela não fala E aquilo ali Vai gerando Várias consequências Emocionais Na saúde Da pessoa Também O ideal É o que? A pessoa Tem que fazer Essa denúncia Comunicar O RH Da empresa Se não Surtir efeito Procurar Os meios O advogado Até o TRT Também Tem setores De reclamação Mas a pessoa Precisa denunciar Porque não pode Se fechar Sim Com certeza Vamos só deixar Claro aqui Conversar um pouco Mais sobre Essa questão Das brincadeiras Porque existem Brincadeiras A gente é brasileiro Tem uma coisa Cultural também Brasileiro é brincalhão Brasileiro zoa Faz gracinha Isso é uma característica Do povo brasileiro E a gente não vê Muito isso Em outros países É interessante isso Mas E é uma característica Linda que a gente tem De ser alegre Feliz e tal Agora Quando essas brincadeiras Elas passam A deixar de ser Brincadeiras Na verdade E passam a ser Esse assédio moral Porque às vezes A pessoa É a repetição É a forma Na verdade Exatamente Márcia Você tocou num ponto Porque essa situação Ela tem que ser contínua Sabe Essas brincadeiras Até porque Quando a pessoa Brinca Ela sabe até que ponto Ela pode chegar Mas Mas às vezes Não tem limite De uma brincadeira Ou outra A gente sabe Que o povo brasileiro É um povo acalorado Que a gente gosta De manter um contato Os mineiros Então Um contato maior E tal E tal E aconchegante Com o nosso colega De trabalho Mas aí Do princípio Que começa a ser Abusiva a situação Aí já muda de foco Apelidos Que vão ser Vexatórios mesmo Situações constrangedoras Por exemplo A gente tem O assédio moral Muito latente É na Com hierarquia Geralmente o chefe O gerente O diretor Ele Com xingamentos A pessoa Você não dá conta Em frases Que são Assim Ícones Por exemplo Você Poderia dar conta E não está dando conta Você é incompetente Você é incompetente Ou você Manda quem pode Obedece quem tem juízo Essa frase é um ícone Clássica Se você pagasse imposto De incompetência Você já estava falido Tem série de coisas Que acontecem Que a pessoa Que está fazendo Aquele comentário Aquela agressão Acho aquilo Óbvio Tranquilo Mas quem está passando Por aquilo E está escutando Aquilo ali Desestimula A pessoa A trabalhar Desestima A pessoa A permanecer Naquele emprego Enfim Uma série de coisas Também Porque ainda A pessoa vai Se desacreditando E vai acontecendo Vários episódios De pessoas Entrarem Em depressão Profunda Não quererem mais Atuar Na própria profissão Que escolheu Para a vida inteira Querer mudar De ramo Acontece muito Verdade Isso Doutora Nívia Pode ser Tanto em público Quanto no privado Por exemplo A funcionária Chega na sala Digamos assim Do chefe E ele fala com ela Agride Ofende De novo Aquelas comentários Então não tem Que ser em público Mesmo se for individual E não expuser Essa pessoa Ao ridículo Na frente dos outros Também é um assédio moral Exatamente O normal de acontecer É quando as pessoas Estão sozinhas mesmo Sem aquela testemunha A pessoa que pode Depois Relatar esse fato Confirmar Então acontece muito Na hora mesmo Que a pessoa Está dentro da sala Que vai pegar Uma orientação Ou que quer pegar Algum Está indo buscar Alguma informação Ou vai pegar Um novo trabalho Enfim Além dessa situação Toda que a gente tem Do abuso moral Tem o abuso sexual Também As piadinhas Aquele famoso Se coláculo E as pessoas Eu passei por essa situação Muito nova Aos 18 anos Assim Inexperiente de tudo Começando a minha vida Profissional Não no direito Mas enfim E eu fiquei muito Assustada Constrangida E no outro dia Aprendi para sair Do emprego Só que eu pude sair E quem não pode Imagina uma pessoa Concursada A gente estava até Conversando nesse programa Que é uma situação Assim Que o abusador Ele fala uma frase Que dá o duplo sentido Exato Então se colar Colou Ou seja Se a pessoa Topar E cair no jogo Ótimo E se ela reclamar De alguma coisa Ele fala assim Não Não foi isso Que eu quis dizer Então é muito É sutil Às vezes Nem sempre é descarado Como foi no seu caso No caso que aconteceu Comigo também Que eu compartilhei Então assim A gente tem Que estar muito atento Agora E ter calma também Doutora Nível Porque às vezes a pessoa Com tantas coisas Que são ditas Hoje Ela escuta uma frase E ela já vai Procurar um advogado Ela já vai no RH Ela já vai Reclamar Qual que é Esse Esse time aí Esse comportamento Da pessoa Que se sentiu É verdade Assediada moralmente Ou sexualmente Isso É o ideal A pessoa Porque essa situação Ela vai acontecer Mais de uma vez Vai repetir Ela é reiterada Então a pessoa Vai analisar ali O empregado Vai analisar Aquela situação E se ele vê Que aquilo não muda Aquelas brincadeiras Não Até porque A pessoa não dá liberdade Não dá abertura Para aquilo acontecer Mas acaba acontecendo Então o que a pessoa Tem que fazer Filtrar aquilo ali Se ela vê Que está inconveniente Realmente Ela tem que Levar até o RH Fazer uma reclamação Desse ato Se não surtir efeito Procurar outros meios Até uma advogada Até para uma orientação Melhor Porque a gente Tem que entender Que o direito De um Começa Onde o outro Termina Então a gente Precisa cada um Ter limite Para as coisas E às vezes A pessoa ocupando Um cargo Mais alto Ela não tem limite Sim, ela acha que ela Que ela pode tudo Exatamente Bom, ali o Pelé No final Quando ele falou Da arte Ele estava falando Sobre educação E a gente conversando Aqui também Falando como é importante A educação dentro de casa Porque A gente está falando De Conversamos aqui Muito em off Também Sobre que Infelizmente A maioria das vezes O homem É o Sua grande maioria É o abusador E ele foi criado Por quem? Quem criou esse homem? As mães Os pais Eles têm que tomar Muito cuidado Na hora de criar Um filho Porque por exemplo Uma mãe Que às vezes O filho é maravilhoso O filho é tudo Ela idolatra Aquele filho Deixa o filho Fazer tudo E ele cresce Achando que o mundo É dele Que ele pode tudo Que ele manda em tudo Que ele tem o poder De fazer tudo Porque ele já Manipulou uma outra mulher Ele já abusou De uma mulher Que é a sua própria mãe No sentido De Não no sentido Óbvio que a gente está falando Mas no sentido De achar que ela pode fazer Tudo que ele quer E muitas delas fazem Muitas infelizmente Com desejo Com amor Com desejo De ver o filho E ela pode estar criando Esse monstrinho aí Então tomem muito cuidado Vocês principalmente Nós mães De mulheres Ou de homens Precisamos Estruturar Emocionalmente Os nossos filhos Outro caso Que a gente está Inclusive Passou essa matéria Por quê? Porque muitas vezes A mulher Ela não Denuncia É muito difícil A gente conversou sobre isso Tem casos agora A gente tem a mídia A mídia está aí Falando Que ajuda muito Porque desperta Outras mulheres E a gente tem alguns casos Muito fortes Aconteceram recentemente Queria que você comentasse Com a gente Doutora Nívia Sobre a policial E depois a gente vem Para Belo Horizonte Para esse caso Que está essa semana aí Fervendo Nas nossas vistas É um assunto Tão triste Que a gente tem que tratar Mas você falou Sobre a situação Do pai em si E a mãe A mãe cria um narcisista Em casa Aquela criança Que ele pode tudo A mãe faz tudo Então enfim Quando ele vai procurar A companheira Ele acha que também Pode agir da maneira Que ele quiser Porque ele teve Essa educação em casa A mãe é o pai Também A mãe é o pai E a gente entende Um narcista A gente entende Que isso é uma característica Do pai Mas não só do pai As mulheres também Às vezes A gente pega Algumas Com esse O machismo mesmo Está entre as mulheres Porque às vezes Fala assim Ah, mas você Eu já passei por isso Ah, mas você Não acha que Deus Foi muito Injusto comigo Injusto com você Além de linda Inteligente Isso é um comentário Completamente machista Autista, gente Porque a mulher é bonita Ela não pode ser inteligente Ela não pode ser competente Isso acontece no ambiente de trabalho O tempo todo O tempo todo As mulheres estão passando por isso Aliás Quando é uma pessoa Que tem muito boa aparência Enfim Ela é taxada de ignorante De burra Que não é competente E aquela outra pessoa Porque não tem tanto Não se cuida tanto Aquela ali é competente Estudiosa Enfim São coisas que não só Os homens carregam Mas as mulheres também A gente tem que se policiar Nesse aspecto Sim, são rótulos Rótulos E esses casos Que a gente vê também De abuso sexual Imoral no trabalho Foi Eu citei esse Tem um caso Em investigação ainda De um juiz De Vinópolis Ele jogava os livros Nas estagiárias Chamando-as de incompetente De burras Que elas precisam estudar E as servidoras também Passaram por assédio sexual Então você vê que é uma É uma pessoa muito esclarecida Um juiz E isso acontecendo Dentro do gabinete Outro caso É essa situação Dessa moça Que foi deixada Pelo motorista de Uber Desacordada no meio fio Gente É uma situação Muito triste E que a gente vê Que ainda dos males O menor Ela está viva aí Porque poderia ter perdido Perdido a vida Enfim É uma situação de empatia Porque eu acho assim O motorista estava ali Por que não ligar Para alguém Ou bater na porta Já que ele deixou Ela no endereço Bater na porta De alguém De algum vizinho Para cuidar ali E é isso que as pessoas Precisam ter gente Mais cuidado Mais empatia E preocupar Que aquilo ali Olha É uma pessoa Que ele não conhece Mas poderia ser a irmã dele A mãe Então né A gente entender De fazer essa rede De proteção Isso é bíblico A gente amar o próximo Como a nós mesmos Aquilo que eu quero Para mim Eu quero para o próximo Eu vi hoje Que a justiça decidiu Hoje não Essa semana Quarta-feira Que a justiça decidiu Mantê-lo preso Ainda bem Porque de vez em quando Eles soltam também As pessoas É o seu caso O seu trabalho É a sua profissão Mas agora a gente Não entende Não entende as leis Mas então Doutora Nível Por exemplo Um caso que eu lembrei Que é revoltante Eu não sei se vocês assistiram Semana passada Estava passando toda hora Porque estava Está em voga ainda Na justiça Daquele deputado Que Passou a mão Na colega E graças a Deus Pelas câmeras A gente Sem câmeras Espalhadas Para todo lado Agora né gente Gente é muito Absurdo Porque ele Eu não sei se você viu Essa imagem Se você lembra Dessa imagem Ele falou Com o colega dele Que ele ia fazer aquilo Você percebe E o cara Meio que falou Você tentou impedir ele Tipo assim Faz isso não cara E fez assim Aí ele saiu do cara E chegou Encaixou na mulher E colocou a mão dele Aqui do lado Do seio dela E ainda Foi no ouvido dela Gente é muito nojento Um parlamentar Um homem Um senhor Um senhor É muito nojento isso É muito ridículo Muito terrível E eu aqui Para terminar Minha fala aqui Porque eu estou falando Não vou deixar você falar Gente infelizmente Isso acontece Dentro da igreja Tá Nós estamos aqui Numa televisão Cristã De uma igreja Batista Pastores Líderes Então não fique Achando que pastor Aí Graças a Deus Nós temos na nossa igreja Homens de Deus Pessoas maravilhosas Corretas Honestas Pastor Isaías Que falou ali Na nossa matéria Mas você que está aí Na sua igreja Confia Deixa seu filho Ah ele vai para a casa Do pastor Ficar sozinho Não Todo cuidado é pouco Homem é homem Homem não no sentido Homem Homem carnal Pessoas Pessoas São falhas São pecadoras Então a gente precisa Estar muito atento Aos nossos filhos A nossa vida Porque ninguém Você fala assim Não está na igreja Calma Cuidado A gente precisa Tomar muito cuidado Em todos os ambientes De trabalho É verdade Márcia Inclusive mexe com a vaidade Você vê que eles Estavam trocando Aliás Parecia uma aposta Quem que ia fazer Olha como eu sou Gostosão Vou lá fazer isso A vaidade o fez Praticar aquele ato E ela falou O bom é isso E é isso que Precisa se orientar As mulheres Gente Não tenham vergonha Denuncie Denuncie Está passando por essa situação Igual por exemplo O caso da perita Que você citou Está sob investigação ainda Mas tudo leva a crer Que o suicídio Foi por assédio moral Incompetente Você não dá conta Você é mulher Você é frágil É de sempre tratar a mulher Como se fosse Um bibelô E as mulheres estão aí Claro Os homens Atrás de todo Grande homem Tem sempre uma grande mulher A gente fala até ao lado A história de terra Demonstra isso na bíblia É fantástico Eu amo essa história Eu acho linda Enfim Então mulheres Não tenham medo De se expor Porque as passam Ah porque eu vou ser Taxada disso Ou daquilo Não Falem Comuniquem Converse com a sua amiga Com a pastora da igreja Com as suas mães Seus irmãs E falem sobre a situação E se vê que a situação Está repetidamente mesmo Acontecendo Aquilo ali já é um assédio moral É um assédio sexual E você deve denunciar Sim Vou te convidar para a gente Porque o tempo está acabando A gente tem tanta coisa para falar Mas o tempo está acabando Vou mandar você para vir aqui Por favor Doutora Nívia Se assentar Porque nós temos que Experimentar essa delícia Que a Andresa Marques Fez para a gente E realmente assim A gente estava conversando também Sobre como é difícil Muitas vezes a mulher Ela fala assim Se eu O ideal era reunir provas Porque eu ia falar assim Se eu falar As pessoas não vão acreditar em mim Se eu falar As pessoas não vão me acusar E vão me julgar Falando que eu é que provoquei Que eu Porque tem aquele machismo De que a mulher é que provocou De que a mulher seduziu Tem casos assim? Tem Claro que tem casos De mulheres que seduzem sim Mulheres que provocam Mulheres que aproveitam Quando a gente vê jogador de futebol Às vezes A mulher quer tirar uma vantagem De alguma forma Mas Quando é realidade A verdade A verdade sempre vai vir à tona É verdade É importante ter essas provas É Isso que é um ponto principal Que você entrou aí Que é isso Anote esses atos Gente Às vezes Reiterada que isso acontece Converse com um amigo Igual eu falei Converse até Se alguém presenciar A situação Mais de uma vez Que eu já te falei Não acontece com pessoas perto Sempre quando As pessoas estão sozinhas Enfim Gravem Hoje a gente tem recursos A tecnologia está aí A nosso favor Gravem isso Todo mundo tem um celular Para gravar Para filmar Porque quando vai acontecendo E reiteradas vezes Você consegue pegar Sim E aí fica fácil De você denunciar Vai ser a sua palavra Só contra a pessoa Não é contra a pessoa Vai ter provas aí Que você pode confirmar E provar aquilo Com certeza O objetivo de denúncia Não é vingança não É realmente colocar aquela pessoa No lugar dela Para que ela não repita Aquilo que ela está fazendo E para que seja exemplo Porque a impunidade No nosso país É que cria tantos bandidos E continuam fazendo o que fazem Então nós precisamos Fazer as leis valerem E nós precisamos Que essas pessoas sejam punidas Para que sejam exemplos E que elas saibam Que elas não podem fazer O que elas acham Que elas podem fazer O que elas quiserem Então isso é muito importante Ai que pena Que o tempo acabou Está na hora da gente provar E antes de provar Nós vamos orar E se você está passando Por esse momento Ou um outro momento difícil Aproveite e ore conosco Pai, muito obrigada Porque o Senhor é bom Maravilhoso, fiel Nós te agradecemos Porque o Senhor é um Deus justo Um Deus que é luz E que joga luz Em todas as circunstâncias Eu te peço Deus Que se tem alguém Passando por momentos assim Que está assistindo a gente agora Que a tua luz brilhe Jogue a tua luz ali Esclareça E que essas pessoas Deus Tomem as atitudes Corretas Devidas No tempo certo Da maneira certa E que em nome de Jesus Se ocure toda ferida Que pode ter sido causada Por essas situações Tão terríveis De abuso Deus sexual Verbal Moral Dentro de casa Fora No trabalho Seja em qual ambiente Te for Pai Em nome de Jesus Eu te peço Deus Que a tua bênção Seja sobre todos Que nos assistem agora Em todas as situações Que eles vivem Porque só o Senhor Pode suprir as nossas necessidades E mudar as nossas vidas Muito obrigada Pela vida Da doutora Anívia Da Andresa Que estão no programa Comigo hoje Que a tua bênção Seja sobre elas Suas famílias Seu trabalho Que elas sejam protegidas Guardadas por ti E abençoadas Em tudo que fizerem Obrigada por este alimento Então nós pedimos Agradecidos No nome de Jesus Amém Amém Maravilha Agora a Andresinha Que vai falar Dar os recadinhos Enquanto a gente prova Aqui Doutora Anívia Vamos lá provar Olha E depois você pode Falar também Doutora Anívia Você vai dar um recadinho Então eu gostaria De agradecer Primeiramente A oportunidade De estar aqui com vocês Foi um prazer enorme Poder trazer um pouquinho Aqui da nossa gastronomia E eu gostaria De convidar Todas as pessoas Que estão assistindo Para seguirem Lá o nosso Instagram Buffê Andresa Marques A gente tem um buffet E a gente atende Toda Minas Gerais E até em outros estados Também Se for preciso A gente vai Para atender A gente leva Uma gastronomia Um buffet itinerante De muita qualidade E é aquele aspecto Aquele sabor De comida de vó Que é com afeto A gente trabalha Todos os produtos Todos os produtos Artesanais Então é muito interessante A nossa empresa Eu gostaria Que vocês seguissem lá Maravilhoso Muito bom Parabéns Andresa Vem aqui perto de mim Como a doutora Aníbia Fala Então Eu quero só agradecer Pelo convite Agradecer mais uma vez A Rede Super A Rádio Super Que eu falo aqui sempre Sobre outros assuntos Porque lá o escritório Tem várias áreas Hoje a gente veio Abordar esse assunto Mas a gente tem várias áreas Lá Trabalhista Temos a irregularização De imóveis Que é o direito imobiliário E carporário É o nosso forte E só agradecer Mais uma vez Marcia e Andresa A todos que estão presentes Aqui pelo convite E estamos lá Para atender Todos vocês também O Instagram Da MVT Também Tem vários casos Que a gente A gente aborda Vários assuntos Lá Vocês podem entrar Para verificar também Muito obrigada Parabéns Eu que agradeço Muito obrigada Está delicioso Está muito bom Parabéns Viu querida Fica aqui Estou terminando o programa Mulheres unidas Sempre Sem feminismo Sem feminismo Nós não somos feministas E não estamos dizendo Que a mulher é melhor Que a mulher não Só que A gente precisa Se cuidar Se cuidar Cuidar do coração Ter um relacionamento Com Jesus Acima de tudo Que ele nos ajuda Ele nos abençoa Orar sempre Pedir a direção de Deus Para todas as suas decisões Para você não se precipitar E para que você Realmente viva Uma vida linda Feliz Sendo valorizada Primeiro Se você não se valorizar Não adianta Ninguém vai te valorizar Então você tem que saber O valor que você tem Que é um valor De quem foi criada A imagem e semelhança Do próprio Deus O seu valor É muito grande Mesmo que falem ao contrário Não acredite Acredite naquilo Que o seu papai Papai do céu Disse sobre você Você é amada Linda Maravilhosa Capaz Que você viva Todos os dias Sabendo que essa é a verdade De Deus para você Tá bom? Um grande beijo A gente se vê no próximo Sempre feliz Um final de semana maravilhoso Uma semana linda Beijo Tchau Até lá Tchau 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 Tchau